Bacana, né? O nosso Amapá, cara. Olha só esse campo aberto aqui, imenso, né, minha gente? Olha, carro passando, carro vem, aí a estrada, estrada principal. Pessoal, mais gente vai passar pra cá, né? Muito bacana a nossa mãe natureza. E aí é de acesso para Cachoeira Grande, que dizem que é no Amapá, pertence ao município do Amapá, mas não, pertence ao município de Calçuene. E principalmente no fim de semana, muita gente vem, né? Muita gente vem pra cá. Olha aí, bacana. Aí deve ser pra receber o pessoal. Bonito aqui, a Arte TV. Dois andares, aqui é restaurante, hotel. Não é? Um lugar realmente muito bonito. Bom dia. Olá, bom dia. Olha, eles têm doce de leite, o telefone aqui deles é o 9901-2196. Tem internet aqui, meu anjo? Não tem só, mas e lá, e lá, eu viajo. Tem, aqui eu tinha, mas a gente viajou. Ah, tá. Pra ser lá. Doce de leite. Quanto é que tá o queijo aqui, vizinha? Aqui o queijo, aqui meio quilo e vinte, aqui meio quilo e vinte e cinco. Deu desconto à vista? Isso é da fazenda de vocês mesmo, vizinha? Não, não, não. Qual o seu nome? Meu nome é Juvandina. Dona Juvandina. Olha o queijo. Essa peça, vinte reais. Tá. Bacana. Esse aqui é quanto? Esse é vinte e cinco, é o manteiga. Queijo e manteiga, né, vizinha? Bacana. Não, a de primeira era maior esses pontos, agora tá nenhum aí. Não, o maior é um quilo. Olha aqui. Bonito aqui, gente. Aqui é tudo na parabólica. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse é o Arte TV, vizinha. Esse é um programa sobre o ecoturismo do Amapá e do Pará. Tem um papel, uma caneta? Eu vou anotar pra senhora. Pra vocês verem. Daqui mesmo. Passa pela internet, ouviu, minha querida? Passa no YouTube. No canal YouTube. Só sobre o ecoturismo do Amapá, do Pará, todo dia no YouTube. A gente... Né? Vou colocar pra senhora mesmo, hein? Eu sou o Sérgio Lacerda. Olha, gente, eu vou anotar aqui pra elas, pra verem. Entendeu? Aqui no YouTube. Entra no YouTube. Aí digita o nome Arte TV. E aí, essa daqui é... Arte TV AP. Essa aqui é Sky. Não, não passa na Sky. A Sky não é a internet. Ah, tá. É só na internet. É só na internet. Tá aqui o meu telefone de Amapá. Qual o telefone aqui de vocês? Camille. Qual o telefone de vocês? Dele. Número do telefone pra ele. É 988. Olha, o telefone aqui é o 988... 0293. 988. 0292. Né? Olha, ela é a Camille. Camille. Repete o telefone, Camille, por favor. 988. 0292. 988. 11. 0292. Tá, muito bem. Bacana. Tá certo? Obrigado, gente. Valeu. Tá certo? Tá. Obrigado.